Essa ideia do boicote, por motivos políticos que ferem interesse econômico, é uma forma interessante, inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. A Conib repudia veementemente as declarações do ex-deputado federal José Genuíno. A Confederação Israelita do Brasil repudiou as declarações do ex-deputado e ex-presidente nacional do PT, José Genuíno, em que ele sugere um possível boicote, abre aspas, a empresas de judeus, fecha aspas. O racismo é um crime inafiançável e imprescritível. É um crime bárbaro e que parado ao crime hediondo. Sabe quem cometeu esse crime bárbaro e hediondo? O ex-presidente nacional do PT, José Genuíno, e também ex-deputado federal, o que fez ele em uma entrevista a um jornal de esquerda. Afirmou que as empresas judaicas deveriam ser boicotadas. Essa ideia do boicote, por motivos políticos, que ferem interesse econômico, é uma forma interessante. Inclusive, tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. Isso é crime previsto na Lei 7.716. Vem comigo! A Lei 7.716, no seu artigo 20, nos traz de forma muito clara. Eu quero ver a manifestação da senhora Gleice Hoffman, presidente nacional do PT, contra essa ação malévola, perversa, de um ex-integrante da cúpula do Partido dos Trabalhadores, ex-presidente nacional. Isso é um absurdo! Motivo pelo qual, protocolamos uma notícia criminis, ou seja, uma representação, através do gabinete delegado Xerifão, para que o Ministério Público de São Paulo peça o início de uma persecução penal contra este criminoso, que é o senhor José Genuíno. Nós queremos que se inicie uma ação penal e que ele sofra as consequências da lei. Se você acha que o racismo praticado pelo ex-presidente nacional do PT, José Genuíno, é aceitável, vem comigo nessa história, que eu vou mostrar o que aconteceu no passado, em virtude de ações criminosas, como esta perpetrada pelo ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. O boicote a judeus foi a primeira ação coordenada do regime nazista contra os israelitas da Alemanha. Ela se iniciou em 1º de abril de 1933, um sábado. Naquele dia, os alemães puros deveriam comprar em lojas ou outros estabelecimentos que os nazistas identificassem como sendo propriedade de judeus. Também não deveriam ir a consultórios ou escritórios de profissionais judeus na área de saúde ou de advogados judeus. No período que se seguiu a noite dos vidros quebrados, o regime nazista aumentou seus esforços para destruir estabelecimentos judaicos, através da emissão de diferentes leis e regulamentações. No dia 12 de novembro de 1938, o regime racista e nazista emitiu um decreto excluindo os judeus da vida econômica. E o que quer o senhor José Genuíno? É excluir as empresas judaicas da vida econômica. Eu pergunto, onde está o Ministério Público? Onde está a polícia? Onde está o Poder Judiciário? A lei 7.716 não está mais em vigor? Não existe mais o crime de racismo no Brasil? Eu acho que existe. E eu quero ver uma perseguição penal fundamentada, com consequências previstas em lei, dentro da tipicidade da legalidade contra esse criminoso racista, que é o ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Essa ideia do boicote, por motivos políticos, que fere interesse econômico, que é uma forma interessante, inclusive tem esse boicote em relação a determinadas empresas de judeus. O que é o ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores?